Atenção, largou mal o 3, Criminal Legacy, prejudicou o Duke Day-U. Lá por dentro, o IOM Thunder vai tomando vantagem de um coro todo o Tigre, a Staxe em segundo, e aqui por fora, melhora muito o Fast Event, já se juntando na briga por segundo e primeiros lugares. Isso na aparência, depois aparece também Power Heart por dentro do Fast Event. Assim, os competidores já cruzam a seta dos 600 Metinais em plena reta, Fast Event pelo lado de fora, e lá por dentro, o IOM Thunder. Enquanto isso, avança também o número 7, Power Heart, cruzaram os 400 Metinais, e continua indecisa lá por dentro, o IOM Thunder. Aqui pelo lado de fora, Power Heart, o IOM Thunder na ponta, vai tirando mais, 1, 2, 3, 4 corpos. Duke Day-U, que foi muito prejudicado na largada, tomou o segundo lugar, cruzaram os 200 Metinais, o IOM Thunder na ponta, é de bandeira, bandeira, o melhor. Duke Day-U na dupla 1 e 4, cruza na faixa final. Depois, tomando o terceiro lugar, o número 3, Criminal Legacy, que prejudicou, sinceramente, a Duke Day-U na partida. Foi um prejuízo não intencional, o cavalo saiu de lado. Muito bem, ganha o número 1, paga 2,20. Barbada de carne assada, né, os malandros, entre aspas, sabiam desse filé, e nele jogaram. Dois e vinte.